Afastar-se um pouquinho porque vamos dançar o fandango. O fandango é uma dança de despique de passos entre dois rapazes que lutavam entre si pelo amor de uma rapariga. Dança esta do fandango que se pensa ter origem em Espanha, mas onde ela mais se conheceu foi em Portugal, mais propriamente no Ribatejo. Vamos então ver o fandango que vai ser dançado pela Suzana e pelo Luís. Espanha 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 O que é isso? O que é isso?